E aí galera 1650 fazendo uma revisãozinha moto nova né que é só que deve ser 18 19 por aí aqui a fabricação 17 você 17 18 é olha aqui cadê o fluido de arrefecimento da moto a gente até achou que tivessem trocado não ele decantou tudo no fundo do reservatório de expansão que é bem aqui e aqui a gente drenou o resto não é uma baciazinha suja olha a casca que saiu aí ó que legal e agora a gente vai lavar tava bem no fundo do reservatório de expansão vamos dar um talentinho aí lá na Z acabou acabou de começar a revisãozinha na moto intermediário intermediário revisão nível 2 é isso aí vamos dar manutenção não é porque a moto é nova que dá para ficar de eterno vamos lá fazer manutenção nessa bom então galera montamos toda a ia 1299 fizemos todos os testes de aliás todos os resets que foram possíveis scanner reapertamos tudo ali na primeira parte física checamos a instalação os coxins reposicionamos os coxins para ver se parava é fizemos os resets pelo scanner que dá para fazer um teste pelo texa do da instalação do imobilizador inercial é o próprio texa tem isso e aí a gente está testando também a minha campo né como deu para ver na outra entrada a gente tava com a minha campo ligada direto aqui nele agora o osciloscópio agora eu tô com os copos plugado direto na tomada de conexão isso é que a tomada do scanner tá aqui a mesma fiação né eu tenho a can a can high a can low é o mesmo fio que percorre todos os módulos por acaso aqui ó ducati bbs até o black box system esse cara que gerencia toda rede can ele que controla aí é além da rede can ele controla também outros sensores atuadores outras coisas na motocicleta tá como eu disse o inercial está ligado na bs então esse cara se comunica com a central tração tá aqui com painel para central do abs que tá lembrando enfim e aqui ó a gente tem aqui a rede can dela isso aqui é a comunicação que está acontecendo nesse momento vou tentar colocar de uma forma que não dê tanto reflexo olha aí dá para ver espelhado can high e can low né a can a can de alta e a can de baixa então elas têm que ser espelhadas invertidas uma da outra né se vocês verem que tem um um pico maior aqui eu não consegui parar o trigger dela ainda a ver se eu consigo deixar ele mais é bem chatinho de parar can high porque ela oscila o tamanho dos pacotes né vocês estão vendo que tem conjuntos de oscilações diferentes são pacotes de informação que são enviados para vocês terem uma ideia o tempo por divisão aqui eu tô com menos de um milissegundo tá então tá bem alto tá bem alto tempo para a gente poder enxergar mas a gente consegue ver aí eu consegui parar um pouquinho mais agora a pouco a gente consegue ver espelhada a can high da can low deitamos a motocicleta enquanto nós fazíamos todos os testes com a moto funcionando freando chacoalhando batendo para ver se a gente viu alguma interferência aqui alguma perturbação na linha can dela nós não vimos então é nesse momento que que eu posso dizer resolver o problema eu não sei se eu resolvi o problema ao certo porque porque também é ela não estava apresentando esse problema o tempo todo se o erro tivesse ativo tivesse conseguido resolver eu poderia ter falado se eu tinha resolvido o problema ou não tá mas é como erro não estava ativo ele só estava memorizado eu não consegui reproduzir então se eu resolvi ou não não sei tentei reproduzir tudo aqui também não sei então poderia chegar trocar o inercial da motocicleta poderia estar trocando inercial aí da motocicleta só que também isso pode ser um erro de can pode ser um erro de comunicação can entre o bbs módulo de tração abs o painel ela pode estar com erro de can aí eu vou lá coloco um custo aí enorme que é o inercial e não é o inercial então os testes é que a gente consegue ver tudo que eu consigo fazer é isso aqui é resetar os parâmetros resetar o parâmetro de aprendizado do inercial ele consegue resetar os parâmetros de inclinação da motocicleta inclusive é com ela no pezinho realmente que a gente faz não é nem para nivelado e consigo também fazer o reset da linha can tudo que precisava ser feito foi feito mas Então aí, curiosidade pra vocês Isso aí é uma linha CAN, é igual de carro Só a diferença é a tomada aqui no carro É no OBD2, eu não me lembro agora os pinos É o 1416 e o pino 7 Não me lembro agora De cabeça Mas com o manual aqui da motocicleta Eu consigo ver a CAN, a CAN, a CAN, Lô Tá aí funcionando perfeitinho Isso é eletrônica embarcada É muito legal, temos muitas opções Mas aí é que a gente fala Legal, engenharia japonesa é bem mais simples A Tiger M200 Explorer É prêmio, né? É prêmio, e aí agora é Mas vamos lá Já começou dando novidade A moto vai ser desmontada inteira E já estamos desmontando Aqui a pinça traseira Os dois parafusos aqui Que seguram a pinça Não querem sair de jeito Nenhum, de jeito Nenhum E esses parafusos aqui Eu já cansei de mostrar isso em vídeo, né? São dois parafusos Allen 5mm É... Galera, é um quilo de torque cada parafuso desse Não tá saindo, já tá começando a querer espanar Já falei, pô, tá até quente Eu tô metendo a mão aí Olha, pera, não vamos tirar isso aqui A gente tira a pinça aqui Separa ela aí do sistema Mas desmontar a pinça Eu não vou desmontar, tá? Tem aqui ainda mais de 50% de pastilha Nosso procedimento é esse A gente vai informar o proprietário Pra tirar isso aqui Estamos correndo seriamente o risco de estragar o parafuso Se estragar o parafuso A gente pode vir a estragar a pinça, tá? Porque se espanar o parafuso Eu vou ter que intervir aqui Pra poder tirar esse parafuso Pode ser que a gente estrague a pinça Eu tô falando que pode ser que estraga Porque nós já vimos isso estragar Principalmente em Tiger 800 Isso é de lei Vocês estão vendo essas marcações azuis aí? Não é nossa Essa moto nunca passou aqui Se foi feito revisão em algum outro lugar A galera torqueou até dizer chega Tanto que os dois parafusos aqui Os sextavados estavam muito apertados Legal, então Já começou dando uma novidade aí Talvez a gente tente tirar novamente Mas nós já vamos informar o proprietário Quer que desmonta? Você ainda tem aí uns 60% de pastilha Daqui um tempo vai dar novidade Um dia que tiver que trocar essa pastilha Vai sofrer Já tá soltando o dianteiro aí? Já tô soltando o dianteiro pra ver Nossa dianteira soltada O dianteiro soltou Os dois lados? Os dois lados Ah, tá bom Mas o traseiro não tá querendo sair não Legal Então vamos lá continuar com a revisão Isso aí é prêmio Pensa Não trabalha, hein? Desmontar esses elefantes aqui É complicadão É muito trabalhoso Mas tem moto pior pra fazer revisão prêmio Do que é isso aí Diabo Multistrada Tanto que elas tem valores diferenciados Essa aqui não Essa aqui foi revisão intermediária Ou básica Eu acho, não me lembro Mas aqui dá bem mais trabalho Tá bom? Vamos lá desmontar Esse elefantinho aí todinho Olha só Só pra ilustrar o que eu tô falando Aqui eu tenho um bit De 5 milímetros Um allen de 5 milímetros em bits Ó Encaixei ele Repara Olha só O de cima tá menos, ó Mas olha só Não tá espanado ainda Mas isso vai espanar Legal? Tentamos dar calor aí Mas isso vai detonar Então Estou parando Não vou mexer A não ser que o proprietário fale Que queira realmente retirar Aí A gente retira essa pinça daqui Vai lá pra mesa coordenada Lá em cima na fresa E aí eu tento tirar Fazer o furo E tentar danificar O menos possível Tá? Mas isso vai gerar um custo E um custo Considerável aí Pra uma simples troca de pastilha Então vocês percebem Que que eu falo Tem nada fácil Que não pode ficar difícil Você imagina Você numa beira de estrada Precisando trocar Numa viagem longa Precisando trocar a pastilha O pobre diabo Do mecânico Que vai mexer No negócio desse daí Já pega esse negócio Torqueado desse jeito E laciado assim, ó Espana na mão dele Ele vai Ó, tá espanado aqui E aí? Você já viu o tamanho da banana Que tá nas costas do proprietário E nas costas do pobre diabo Do mecânico Que tava à beira da estrada Foi tentar atender Que era uma simples troca de pastilha É isso aí, ó É o que eu falo É a diferença entre 1 kg de torque E 1,2 kg de torque Tem uma piadinha aí Que tá falando Que as big treas Vão dominar o mundo, né? Dominar o mercado Isso sim Porque olha O que tem de big treas Na verdade é o que mais vende Hoje em dia, né? Uma estrada Ali na bancada do lado Uma Tiger 1200 E a branca lá Outra Tiger 1200 E outra Tiger ali atrás Lá no fundo Tem uma Tiger Ok A multi aí Fez uma revisão É... Já me esqueci de novo Se ela é básica Ou se ela é intermediária Ok E uma das coisas Que o proprietário havia dito Que ela tava Sumindo água Tava abaixando água Nós olhamos ali Pelo reservatório Testamos o fluido dele O fluido dele estava ok E não havíamos detectado Nenhum problema Não via vazamento Nem marcas Mas aí A gente resolveu Injetar um pouquinho De ar De pressão Reservatório de expansão E bingo Olha aí o vazamento Né? Quem tem multi-estrada aí Sabe que isso é comum Nessas motos Ó A gotinha Bem aqui A mangueira Bem aqui na mangueirinha Aí a gente secou Injetou mais um pouquinho De ar Deixou tudo bem sequinho E vem analisando Ele tá escorrendo por trás Do reservatório Olhando aqui pela frente A gente consegue ver Ele eu tirei aqui Eu tirei aqui o defletor Que eu tinha Pra ficar mais fácil Da gente ver Lá em cima Entre o Reservatório de expansão E aquela pontinha vermelha Que vocês estão vendo lá Com o parafuso É A parte do chassi Onde é fixado O reservatório de expansão Aquela parte é fixada Aqui toda a parte De aranha E farol da moto Tem dois parafusos Que fixam ele Do lado oposto Está vazando Na parte de baixo Tá Ou na parte de cima Assim que vem Da parte posterior Do reservatório É muito comum Multistrada Dar vazamento Aí Eu já havia pego Várias Vários vazamentos Mas nas múltiplas Mais antigas 2012 13, 14 Essa é uma 17 Mas pelo visto aí Também Dá esse vazamento Né Valor da peça 570 reais Balcão Encomenda de 30 dias úteis Hoje é dia Estou gravando aqui Essa entrada 1º de dezembro Então Já não chega mais Esse ano Normalmente As montadoras Fecham agora Lá pelo dia 10 Entre o dia 10 Dia 15 Para balanço E tudo que está Sendo feito aí Que está sendo importado Acaba tendo Uma prorrogação No prazo Né Vamos ver aí Passei para o proprietário Nesse caso específico Acabei até dando A solução paliativa Para ele Se ele quiser andar Com a moto Mas eu fiquei bem explícito Ali Sem garantias Eu posso tentar retirar Esse reservatório Soldar ele Por trás Com plástico Com pedação Tem um material próprio Para fazer esse tipo De reparo plástico Mas assim Sem garantia A gente pode colocar E continuar dando vazamento Até que ele encomende A peça Que é o ideal E a peça Chegue aí Só que nesse caso Nós vamos ter o inconveniente Tirei cobrado duas mãos de obra Duas vezes a mão de obra Que eu vou tirar Remendar Colocar de volta Depois na hora que chegar A peça Se ele quiser trazer Para a gente colocar Vou cobrar de novo A mão de obra É nada mais do que justo Legal Então Muita estrada Vazando água Vazando um pouquinho Pinguinho ali Pelo reservatório de expansão Infelizmente É É Pique 3 Vai dominar o mundo Essa daí É a tag Que eu apontei ali Agora há pouco Ela já subiu na rampa Para fazer revisão E já está dando Novidade Está difícil mesmo Galera O negócio está complicado Já não bastasse A irmã maior dela Que está com Os dois parafusos Lá atrás Que a gente não consegue tirar Estão totalmente laciados Se eu forçar Ele vai terminar De espanar Porque já está Para mim Isso já é considerado espanado E esse aqui Está no mesmo tamanho No mesmo rumo Olha só Um soquete 5 A gente usa esses soquetes Ou aquele outro bit Olha aqui O quanto isso já está Laceado Tá Ainda que eu dê calor aqui É Pelo que eu estou vendo aqui Pela experiência Isso aqui vai Dar problema Então Mais um Não bastasse a vizinha ali do lado Agora essa também Mais uma Se eu tentar tirar isso Vai dar problema Pastilha Tem até um pouquinho mais aí Do que a outra ali Tem uns 60% de pastilha Mas vamos informar o proprietário Vai ter novidade Né Aí a hora que a gente Dá até vontade De ser um pouco Não com o proprietário É o que menos tem culpa Na história É o dono da moto Mas a hora que dá vontade Da gente ser um pouco É Duro Né E falar assim Eu Se eu fosse o dono da moto Né Vai levar lá Aonde fez esse serviço Pede para tirar Se espanar Depois não vem com a conversa Ah olha Espanou Vamos ter que trocar a sua pinça Aqui ó Assume a bronca aí Porque isso aqui É um quilo de torque Um quilinho Ah e detalhe Além disso Ainda tem A tampinha Tá vendo Então é um quilo de torque Não tem problema Ai vai cair o parafuso Não Porque isso aqui Ainda tem essa tampinha Aqui ó Essa outra fendinha Olha lá Que tampa isso aqui Tá marcadinha de azul Não fomos nós aqui Essa moto Nunca veio aqui Né De repente fez revisão No mesmo lugar Que aquela ali fez Que tá tudo marcado de azul Né Então Temos aí Acabou de começar a revisão Só trocamos o óleo e filtro Já viemos para traseira aqui E mais uma Se o proprietário quiser Que tira aí A pinça dele Já resolver esse problema Agora mesmo Aí antes de Continuar o problema Eu não Vou tentar tirar Né Vai espanar Eu não vou nem tentar Tirar no lugar É sacar a pinça aqui A mesma coisa da outra Saca a pinça Vai lá para cima Na fresa Bota na mesa coordenada Prende a bichinha Acha o centro Faz o furo Tenta extrair com o extrator A esquerda Que para mim Aquilo não serve para nada E eu vou tentar tirar De outro jeito Né E aí a gente troca o pino E Gasto Né É um gasto Isso aí existe Um gasto Por mais que eu esteja fazendo Isso aí aqui Eu investi Uma grana lá em cima Para ter A parte de mini usinagem Que eu tenho lá em cima Mas É mais um gasto Por conta de 0,2 quilos Meio quilo de torque a mais É um quilinho de torque Aí ó Conselho aí Para os mãos de sexo Que gosta de apertar Isso aqui Achando que vai cair Acho que temos Um problema aqui Galera R3 Olha só o câmbio Testei Fiz o problema aparecer Câmbio Primeiro engatado Sem embreagem Dois A velocidade Que vocês estão vendo É do eixo primário E do secundário O câmbio Ou embreagem Tá Ó A velocidade aumenta Porque o câmbio Está girando Mas está transferindo Para as rotas Se a gente faz Não tem problema Com a enbreagem Ou no próprio Conjunto de câmbio Coisa está feia aqui Tá feia mesmo Vamos ver o que está acontecendo Vocês repararam A hora que eu abaixei A câmera Rapidamente A hora que ela começou A fazer aquele barulho Vocês tiveram a impressão De ver O pinhão Rodando Ou o eixo A porca Girando E o pinhão Querendo virar Eu tive essa impressão Aí eu falei Antes da gente sair Abrindo embreagem E tudo mais Vamos olhar esse pinhão Porque eu tive a impressão De ver O pinhão E aí eu já vi Uma limalhazinha Tá vendo aí Um negocinho cinza Olha a ponta do pinhão Legal E estava apertado Não estava frouxa a porca Eu tirei com a impacto aqui E estava bem apertada Olha aí O pinhão Ok Comeu O eixo Do pinhão E agora O que a gente faz De qualquer forma A solução é a mesma Vai ter que abrir o motor Para trocar Esse eixo Do pinhão Porque ele chanfrou Legal Chanfrou bastante Então Será que vamos abrir O motor de R3 Passar aí para o proprietário Os custos Tem que abrir o motor todo Acreditou que não tem K7 Eu não abri esse motor ainda Mas Já abri o motor desse? Não Não abri Desse motor dessa moto Eu não abri ainda Vou olhar o manual do serviço Mas dificilmente Isso aqui vai ter K7 Então É abrir com o tempo A abertura integral De um motor E a troca Do eixo secundário Por isso que vocês Viam lá A indicação de velocidade Lá em cima O eixo secundário Estava girando Estava até achando estranho Será que é um problema De embreagem? Porque está girando secundário Então Está aí o problema Comer o eixo Do pinhão Da R3 É Hoje vai ter suspensão E suspensão De anteiro e traseiro Ao mesmo tempo Street Triple 765 RS Vai fazer a suspensão E já está aí O óleos traseiro Nós vamos abrir Dar serviço Trocar o fluido Trocar o nitrogênio E as duas suspensões Dianteiras Também A suspensão Dianteira é uma BPF É uma show BPF Esse tipo De cabeça Aqui é a Big Piston Fork E aqui o traseiro É um show Olha aí Repaixando óleos Vamos lá trocar Óleos Vamos trocar O óleo E o gás Levar lá para cima Desmontar Limpar Dispecionar Depois eu mostro Para vocês É galera Então A R3 Realmente É isso daí O problema dela Pinhão Provavelmente O pinhão Mal aplicado A gente andou Analisando aqui O pinhão Ele não está Com Marcas De ter Desgastado Da mesma forma Que o Eixo Talvez o pinhão Existem os pinhões Que são Uma qualidade inferior Na hora de você Colocar ele no estriado Ele não entra Direito no estriado Ele pode ter os dentinhos Ali de diferenças Milésimos Centésimos De milímetros Então ele fica Mais difícil de entrar Então Eu acredito Aí posso estar enganado Mas eu acredito Que na hora de instalar Esse pinhão Não colocaram ele Até o final E deram o torque Relativamente baixo Que fez com que ele Não entrasse até o final E apoiasse lá atrás Naquele anel Tá? Tanto que não está A marca dele no anel Ele Um lado Só tem marca aqui Da porca Então vamos ter que Trocar a peça Essa peça custa aí 600 reais Se não estou enganado Só que o serviço Vai ficar mais do que isso Porque tem que abrir Esse motor todo Tem que tirar esse motor Do quadro A gente até tenta Abrir ele o mínimo possível Mas tem que desmontar Contemplar todas as juntas Do motor aí Para fazer o serviço De uma forma legal Já encomendei a peça Não tem a peça Pronta entrega Agora hoje Já é dia 3 O proprietário autorizou O serviço total da moto Que nós passamos para ele Só que o eixo Vai ter que encomendar Não tem na fábrica Vai demorar aí Em torno de 30 dias Então só para janeiro Realmente Mas eu já botei o pedido lá Nesse meio tempo aí A gente vai parar agora Lá para o dia 20 e pouco De dezembro A gente para Com um tipo de praxe Volta lá Na primeira semana De janeiro Espero que até lá A peça já esteja Se não chegou Para chegar Enquanto nesse meio tempo aí A gente já tenta Deixar esse motor desmontado Esperando chegar as peças Para substituir Isso daí Então eu acredito Que foi uma má aplicação Do pinhão No eixo Talvez pelo pinhão Também não está Fácil de colocar Por exemplo A gente pega um pinhão PBR Um JT Sunstar Algumas das marcas Com as quais nós Trabalhamos aqui O negócio entra Perfeito Kit da RK Da Didi também Mas tem umas outras marcas aí Principalmente essas nacionais Eles entram com um pouco De dificuldade Tem que bater Às vezes a pessoa Não aplica direito Às vezes nem entra E o cara coloca ali A Torquê Pode acontecer isso Não é que vai acontecer Mas existe um caso Esse aqui E se lembra dos vídeos Mais antigos Tinha uma Ducati Monster Que foi colocado o pinhão Ali de uma forma também Que não ficou legal O pinhão ficou Se tem que ali na Ducati Na Monster Ele chacoalha um pouco Começou a comer A ponta do eixo também Só que lá o cara Deu sorte De não chegar a patinar Quando estava patinando Essa daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí